Tá piscando, tá gravando, já virou DMT, nós, onde é que nós tamo, não sei. Salve, salve, seus loucos na cabeça, nenóis, cabiroto DMT, vamo que vamo pra mais um videozinho ae, subida de Serra Rota do Sol, cabiroto DMT, partiu, vamo comer, comer aquele pastel la, ha, ha, não dá pra deixar de comer aquele pastel la, rapaz, tá louco, e é nóis, simbora, agonizada. Errei a passada de marcha na MT. Aqui nóis conhece, conhece a Serra aqui, que nóis, naquela treinadinha de fim de semana. E olha o túnel, primeiro túnel da Rota, isso aqui é zica, ai fiquei cego. Ah, hoje tá treinadinha pra brincar aqui, agonizada. Ah, só eu e cabiroto. Eita, tá piscando. Ah, vou ter que trocar a bateria, rapaz. O bagulho tá doido aqui, já gastei uma bateria pra chegar aqui. Como é que é, aquele buraquinho ali a gente conhece. Buraquinho chato. E essa ponte também. E essa ponte também. Ah, vem na minha curva boa, tem um caminhão lá, vai tomar na joia, né, tira. Essa é a curva ziga, rapaz. Preparando, tracionando o MT. E bora pra curvinha. Que não termina mais. Aê, garizado. A moto tá com barulho, cara. Não sei se a correia tá muito esticada. Parece que a correia tá atinando aqui. E aí Ó, escuta o barulho da correia aqui, ó. Ó, a mãozinha no chão, capiroto. É, eu acho que a correia tá muito esticada. É, começou a ficar frio, rapaz. Aê, parceirinho aí, tirando umas fotos. Eu vou abrir a viseira, porque no outro ali, ó, fiquei meio cego. Esse túnel aqui. Que exita, bala que frio aqui dentro. Ah, sente o ronco pro rescape. Não, não, fechei a viseira aqui. Gelou, espitanga. Gelou, gelou. Vai sozinho, MT, rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí É, já acabou, tia. Aí, gurizada, serra a rota do sol. Cheguemos de novo. Olha a cachoeira aí, ó. Ah, que show, cara. Eu vou ter que vir ver essa cachoeira de perto aí. Nem sabia que tinha, cara. O cara passa aqui, encapitado. Nem sabia que tinha cachoeira. É, gurizada, medonha. Só de motocão. Aí, perau. É, nós. Cão, valerilhô. Comer aquele pastel agora. Tamo aí, tamo aí. Uau, hoje tá... Hoje tá top, ó. Deixa a moto engatada, né, gurizada? Então, tá. Até o próximo vídeo. Capiroto da MT. Fui.